Este é um boletim La Prece gravado dos estúdios da BMF Bovespa, quinta-feira, dia 23 de fevereiro de 2012. Prevalece a cautela nos mercados em todo o mundo após a Comissão Europeia ter divulgado nova projeção sobre o PIB, o Produto Interno Bruto da Zona do Euro, reportando uma retração de 0,3% este ano. Lá nos Estados Unidos, os índices um pouco melhores após dados positivos sobre a economia daquele país. Os pedidos de auxílio-desemprego na última semana ficaram estáveis diante de uma perspectiva de aumento e também o índice de preços de moradias veio positivo em dezembro em relação a novembro. Vamos ver aqui o comportamento do Ibovespa que oscila bastante nesta quinta-feira e agora apresenta queda de 0,15%. Aos 65.990 pontos. Destaque de desvalorização para as ações da América Latina Logística. A LLL3 cai 4,71% com papel a R$ 10,32. E agora o dólar aqui no Brasil, o dólar futuro negociado na BMF Bovespa nos contratos com vencimento em março, muito perto da estabilidade cotado a R$ 1,71. Para encerrar, o WTI negociado na NYMEX, a Bolsa Mercântil de Nova Iorque, nos contratos com vencimento em abril, queda de 0,47% com o barril a US$ 105,77. Saiba como assinar o serviço de boletins La Prece no nosso site www.laprece.tv.br Da BMF Bovespa, São Paulo, Brasil, Luciene Miranda.